A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 1 a 2 e 11 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada. Quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disseram, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu então dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria, ela voltou-se em hebraico e exclamou, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Irmãos e irmãs, a partir deste ano, o dia de Santa Maria Madalena tem a categoria de festa para a igreja. Justamente pela força do testemunho, da experiência da misericórdia vivida por Maria Madalena. Por ter sido e na liturgia, o título dessa festa é Santa Maria Madalena, Apóstola dos Apóstolos. Ela fez a experiência do ressuscitado, tendo sido antes discípula de Jesus, testemunha de sua morte ao lado de Maria e de João. E agora é aquela que faz a experiência do ressuscitado e sai para contar à comunidade cristã que Jesus estava vivo, ressuscitado. Eu vi o Senhor e eis o que ele me disse. Essa palavra nós queremos colocar em prática. A nossa experiência pessoal e o Papa Francisco e antes Bento XVI tinha insistido muito nisso, o cristianismo é antes de tudo a experiência de uma pessoa, de Jesus Cristo vivo, ressuscitado. A nossa resposta, a nossa adesão a ele, o nosso seguimento de Jesus Cristo. Esta é a proposta que o Evangelho nos faz. E possamos com a nossa boca ou com o nosso testemunho dizer Eu vi o Senhor e eis aquilo que ele me disse. É a palavra de vida eterna. O Evangelho nos faz.